Você é completamente... Eu vou ser tua gente. Vamos ter com a Carla Matos Gomes... Vamos estar que está numa casa-barco, ou barco-casa. Barco-casa, neste caso. Ai, eu sou incrível. Tânia e João, estava aqui a tentar lavar a louça porque estamos, de facto, nos tão famosos barcos-casa. Este é um barco que tem quatro quartos, é um barco muito espaçoso e a particularidade deste barco é que não é preciso carta de marinheira. Até porque eu vou falar com o comandante deste barco. Olá, estás boa? Bem, obrigada. Como é que é navegar aqui nesta barragem maravilhosa? É muito fácil. Nós, antes de embarcarmos, temos sempre uma explicação de como se conduzir. Está a ser uma experiência gira para ti? Está a ser a primeira vez que viemos aqui dormindo ao barco-casa e decidimos vir porque uma amiga nossa faz anos e viemos celebrar. E essa amiga, eu penso que é ela que está aqui. Eres tu, não é, Mariana? Muitos parabéns. Faz dois anos. Ah, sim, senhor. Obrigada. Isto é uma festa completamente diferente. Nunca pensaste passar o teu aniversário dentro de um barco? Pois não, nunca pensei. É completamente diferente, mas é muito giro. E já passaste cá à noite, verdade? Sim, é passada a noite, a meia-noite dos meus anos que passámos cá. E dormiram bem? Muito bem. Estás a gostar da experiência? Estou a adorar. É muito giro. E já aproveitaste para navegar com este barco, para estar ali ao volante? Não, não, ainda não. Ainda não tive coragem. Não tive muitas tarefas. Dividem as tarefas. Então como é que é isso? A Luísa comanda. Eu tenho que descer do barco para ir atar as cordas às árvores. E elas puxam a corda quando eu não consigo subir. Muito bem. Imagino a festa que não é um barco com quatro mulheres. Já agora, Mariana, quantos anos faz? Dezessete. Dezessete? Muitos parabéns. Ninguém faz dezessete anos, Mariana. Não, eu faço dezessete anos. Olha, que tenhas uma festa muito divertida. E fica aqui a minha sugestão para vir até aqui à Marina da Amieira, que é aqui onde pode alugar estes barcos de casa. É uma excelente sugestão para um fim de semana romântico ou então em família. Tani João até já.